LG RN9, lançada aqui no Brasil em 2020 como a top de linha caixas de som LG. Que sem sombra de dúvida, de todos os modelos de caixa LG XBOOM lançadas em nosso país, a LG RN9 foi a que vendeu mais e a que ficou mais tempo no mercado, sendo ainda encontrada no varejo na data deste vídeo. Com base nisso, eu resolvi te contar a minha experiência com ela por quase um ano de uso. Para você ficar sabendo se a LG RN9 ainda vale a pena. Sou Maicon Pimenta e se você é interessado em conhecer melhor a LG XBOOM RN9, manda um like para me ajudar a fazer mais vídeos assim de outras caixas de som LG e vem comigo. Você está precisando consertar o plug do LED do seu Mini System LG CK99? Ou então o plug do LED do seu Sony H2000? Ou ainda do seu Samsung JS9000? Panasonic MAX 750? Ou o Philips FWM9000? Eu tenho esses e vários outros tipos de plugs para o LED do seu Mini System. Me chama aqui nos comentários deste vídeo que a gente vai resolver este problema. Combinado? Bom, para que você possa entender melhor o porquê da minha opinião, eu preciso de apresentar ela primeiro com as especificações da LG RN9. Ela tem quase 1,6m de altura, 33cm de largura e 36,8cm de profundidade, pesando 23kg. Possui um conjunto de dois tweeters de 1 polegada cada, dois woofers de 8 polegadas cada, com iluminação em LED, que infelizmente a LG não revela a potência dela. Indo aqui para as laterais, ela possui alças de transporte, aqui em cima, local para celular ou tablet, e aqui embaixo, cantoneiras de proteção, que já são os pezinhos dela. Indo agora para as funções da LG RN9, começando aqui na parte de trás. Ela é bivolt automático, tem uma entrada óptica, duas entradas P10, uma entrada para microfone e outra para instrumento, rádio FM e indo para o painel, entradas USB dupla, função Wires para Link, que é a função da LG para conectar ela em outra caixa de som LG ou Mini System LG, NFC e Bluetooth. Agora, algumas curiosidades sobre a LG RN9. Ela tem mais duas irmãs X-Boom, LG RN7, a intermediária da linha, e LG RN5, sendo a caixa de som de entrada. Graças a Deus, eu já tive a oportunidade de testar as duas por algum tempo também. Na descrição tem o link das duas, não perca! E continuando, a LG RN9 veio como substituta da LG OK99, com segundo a marca, 1650 de potência. Antes dela, foi a LG OJ98, com também 1650 de potência, e a primeira caixa de som da LG aqui no Brasil foi a OM7560, com 1000 de potência. Se está gostando do conteúdo até aqui, então te peço uma oportunidade de você se inscrever no canal. Segunda, quinta e domingo, às 11 horas da manhã, sempre tem vídeo novo. Se inscreva e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal do som! E continuando, mesmo sem saber a potência dela, eu pretendo fazer disputas com ela, contra outras caixas amplificadas que já testei, para assim nós descobrimos qual delas fala mais alto em área aberta. O que no caso, como por exemplo, a Multilaser SP344, com 3500 de potência, Philips NX8, com 3200 de potência, Pulse SP500, com 2200 de potência, também da Pulse ASP360, com 1600 de potência, Philco PCX15000, com 1500 de potência, Mundial CM12, com também 1500 de potência, entre outras. Por isso, deixe o seu comentário aqui no vídeo, me dizendo qual delas você gostaria de saber se ganha ou perde para a caixa de som LG XBOOM RN9. Comente o seu ponto de vista, pois eu tenho interesse em saber a sua opinião. Já a minha opinião sobre ela, começando pelos pontos positivos, é o seguinte, o peso, as medidas e as alças de transporte dela, são pontos positivos na hora de locomover ela. O jogo de LEDs, o detalhe XBOOM na grade e o detalhe vermelho me agradam. Indo para o painel, esse acabamento mais áspero eu também gosto, pois não arranha fácil. Esse botão rotacional é extremamente útil. Ter NFC, Bluetooth, Wirespire Link, USB duplo, rádio e controle é muito bom, como aqui na parte de trás, entrada óptica, as duas entradas P10, ser bivolt automático e aqui embaixo o cabo de alimentação não ser fixo. Porém, ela tem alguns detalhes que eu não gostei. Continuando aqui na parte de trás, poderia ter rodinhas para facilitar o transporte dela. Essa falta de acabamento é muito feia. Faltou uma saída de áudio, como por exemplo, RCA ou P2. Já aqui no painel, o visor é muito pequeno, que se tivesse mais um aqui na parte da frente eu ia gostar. Ou então poderia ser maior, tendo em vista esse monte de espaço vazio. Que no caso, também caberia outros botões rotacionais tipo esse, para ser o de microfone, instrumento e o de volume. Já aqui na parte da frente, poderia ter mantido a opção de CD que em outros países ela tem. Ou então, ter colocado um efeito de LED, tipo da OM7560, para disfarçar essa testa toda. O acabamento Black Piano é muito bonito, porém com uma arranha muito fácil, eu não gosto. A grade poderia sair de uma forma mais fácil para fazer a limpeza. Os dutos de ar deveriam ter uma espécie de tela, como na OJ98 e na OK99, para evitar que insetos entrem por aqui. E deveria ter pezinhos mais altos, para ela não ficar com tanto contato com o chão. Agora, um resumo da minha opinião sobre ela. Apesar de algumas mancadas, ela tem um bom acabamento, e é bem mais bonita pessoalmente. E tem uma boa qualidade sonora. que te convida a ver o teste de potência que fiz dela, para você ter uma noção melhor. Ele está aqui nessa playlist, ou então, venha ver as disputas de caixas de som que já fiz, nessa outra playlist. Um forte abraço e até o próximo vídeo.